para parabenizar as margaridas, a marcha, tão forte como sempre, e que significa tanto para nós, mulheres brasileiras, essa possibilidade de sentir o pulsar das mulheres do campo, as suas necessidades, as suas propostas, e que isso enriquece o Congresso Nacional e a sociedade como um todo. Também queria colocar sobre a pesquisa que o Senado realizou ontem, foi apresentada na Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, parabenizar o Senado, que na verdade agora é o único órgão que a cada dois anos faz uma pesquisa consistente sobre violência contra a mulher. E é interessante, porque tantos órgãos poderiam fazer, mas é o Senado que está tendo essa preocupação. Então, parabenizo a nossa Casa por essa iniciativa. E os dados são dados que nos levam à reflexão, porque nós fizemos grandes avanços em relação ao combate à violência. A mais importante de todas, que é elogiada internacionalmente a Lei Maria da Penha, mas ao mesmo tempo que temos esse avanço, nós temos que, na pesquisa, que aumentou o medo da mulher, a insegurança da mulher frente a um ataque de qualquer tipo à sua integridade. E isso principalmente nas mulheres mais pobres. E uma em cada cinco brasileiras é vítima da violência doméstica. E eu fiquei pensando, Senador Raup, o que está por trás disso? É uma maior visibilidade, que aparece mais que as mulheres estão sendo atacadas, ou é um aumento maior da violência contra a mulher, ou também pensei em outra possibilidade. Não sei, toda vez que se liga a televisão, ou tem escândalo de corrupção ou tem crime. E os crimes contra a mulher, eles são passados com pormenores, porque são horríveis, cruéis, são crimes que realmente chocam a sociedade. É um que estupra, mas dois que também estupram, jogam do precipício, é outro que esquarteja. Então, eu me perguntei, será que também dá essa agonia na mulher, principalmente uma mulher menos protegida, com menos condição social, de andar na rua em lugares mais escuros e ser vítima de um ataque, e isso pode ser também. Porque eu acredito que, na consciência de homens hoje, que são os maiores agressores às mulheres, principalmente no âmbito doméstico, essa questão da lei Maria da Penha e do receio de levar, de ter uma questão jurídica a partir de uma agressão, acaba inibindo. Então, ficou meio na dúvida para mim como é que seria esse aumento da insegurança ou do medo. O data Senado, ele agora, nesse ano de junho a julho, ele ouviu 1.102 brasileiras, telefônico, a pesquisa, de todas as regiões do país. São 27 unidades da Federação. A partir dos 16 anos, até mais de 60. São desempregadas, domésticas, estudantes, aposentadas, pensionistas, servidoras, zonas de casa, funcionárias da iniciativa privada, todas as etnias, e essa é a sexta edição da pesquisa. 100% das entrevistadas responderam que sabem da existência da lei Maria da Penha. Isso é ótimo. Realmente, foi a persistência das mulheres e do governo, que criou a lei, foi no governo Lula e depois do governo, e da mídia também, que ajudou a colocar essa pauta para todas as mulheres terem acesso. Agora, 63% das mulheres acreditam que a violência está aumentando. E esse percentual está na média da pesquisa histórica. Agora, um número muito alto de mulheres afirmaram que as mulheres não são tratadas com respeito no Brasil. E isso também nós podemos pensar em várias possibilidades, porque houve uma piora de 8 pontos percentuais e a sensação é pior para as mulheres mais idosas e menos escolarizadas. De novo, pega as mulheres mais fragilizadas pela idade e as menos escolarizadas, provavelmente há uma faixa mais pobre da população, que sentem que estão sendo desrespeitadas. E as empregadas domésticas, 59% delas sentem que são as menos respeitadas. Embora a maioria, 56% das mulheres, a ponte está mais protegida com a lei Maria da Penha, antes eram 66% que sentiam que eram mais protegidas. Quer dizer, essa queda passa por essas hipóteses que eu levantei. E seria interessante a gente investigar o que está acontecendo que a mulher está se sentindo mais exposta a uma agressão. Se formos considerar que é uma violência doméstica, não é uma agressão pegando um ônibus numa rua escura, é uma agressão dentro da sua casa. E isso, muitas vezes, você pode relacionar, eu já vi muitas pesquisas, quando é relacionado a alcoolismo, quando é relacionado a desemprego, que pode estar começando a acontecer um aumento de desemprego, pode bater em casa, e esse tipo de agressão começa a ocorrer. Bom, nós temos também o excesso, peraí, também esse excesso de informação violenta também é responsável pelos medos, por tudo mais, mas em casa, talvez situações que a mulher não fosse classificar como uma agressão, hoje, com mais informação, isso é pensando no lado bom, com mais informação, um desrespeito, uma agressão verbal, uma fala abusiva, ela já pode considerar uma agressão, coisa que a avó dela não consideraria nunca, a sua mãe talvez, e ela considera. Aí nós estamos melhorando, esse índice é bom, não é ruim. Então, nós precisamos saber em que patamar nós estamos, né? Agora, o problema, que a violência doméstica, ele é grave, ele é o pior, o sofrimento emocional é muito complicado, porque depois ele tem uma decorrência, pode ser de depressão, de ansiedade, e nós queremos dizer que essa pesquisa, só para completar, que essa pesquisa é extremamente bem-vinda e que precisamos agora de maiores detalhamentos e que outras instituições, institutos de pesquisa se debrucem sobre o tema da mulher. Muito obrigada, senhor presidente.